A gente não tem chance nenhuma, cara. Grava um disco que eu prometo repetir de hora em hora e ficar ouvindo assim. Não tem chance nenhuma, gente. Não tem chance nenhuma. Eu vou ter que me mandar pra não ter que apagar você. Eu vou apagar você pra não ter que me mandar. Mirô! Mirô! O Sassá chegou. Vamos lá. Vai lá, vai lá. Tem o herói que te espera. Vai, vem. Vai lá, vai lá. Silêncio, gente. Silêncio, por favor. Silêncio. Silêncio. Bom, nós vamos lançar o nosso slogan e marcar uma passeata na cidade. underground. Agora, Sassá, por favor, o seu chapéu. Meu chapéu, assim? É, o seu chapéu. Sassá, mo tema. O chapéu do povo. Sassá, chapéu do povo! Sasa chapéu do povo! Já passa da meia noite. Por mim, amanheci aqui. Tá perdendo juízo, é? Estou. Estou! Eu saio primeiro. Amanhã a gente se vê. De quatro às seis? Tá bem. Foi ótimo. Espaguete? Tudo. Tá com medo. Ah, medo de quê? Ah, uma sensação. Sensação? Sensação de quê? De que de amanhã adiante vai ser muito difícil te ver. Não. Não vai ser, não. Tchau, amor. 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 É. O vaso. Quem fez aquilo? Eu. Por quê? Para você deitar aqui. Comigo. Vem. O que que é? Não estou entendendo. Não quer deitar aqui comigo? Vem. Não vai me dizer que você esteve até agora com a Daniela. Não. Não estive com a Daniela. Onde é que você esteve? Onde é que você se esconde com ela? Com ela quem? Com a Bárbara. Vem. 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 Vem.